Olha o cabelinho, que lixo, nossa, é o que tá dando pra fazer família, até ele crescer vai ser isso, enquanto esse cabelo não for lá pra lá, errou, fodeu, bom dia, bom dia, Thaís tá dormindo ainda, acordei cedo porque tô começando a treinar de manhãzinha, tá ligado? Porque treinar na hora do almoço é ruim, que aí você toma shake, não toma almoço, entendeu, entendeu? Só mandar pro charuto a foto do Whey. Sei nem a língua dessa música que eu tô ouvindo. Comendo o ovão, mandar meu treinão, tudo bom. Com pão. Ovo é o segredo. Melodia boa. Já tá viajando, já, o Spotify. A animação da sua segunda. A animação da sua segunda. Estão me mexendo aqui pra não passar cruel. O PDT já tá de pé faz tempo. Nossa, de frio. A boca. Muito frio. Rosane Ferreira ganhou quanto? Apostou quanto? Ó a Adinha ligada nos Space. Gente, a gente esqueceu de postar o Tio Family ontem. A gente tava aqui no estúdio trabalhando novidades pra vocês. Põe pra mano. O site da BR4Bet não tá conseguindo entrar. E, filho, como eu saio perdendo igual você não, filho, sai pra lá. Coitado do Júlio. E, filho, como eu saio perdendo igual você não, filho, sai pra lá. E, filho, como eu saio perdendo igual você não, filho. E, filho, como eu saio perdendo igual você não, filho, sai pra lá. Olha, ele tava achando que ia começar o jogo aberto. Tem, 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 tem. E aí 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 E aí